Em defesa do meio ambiente, a Acre também participa da Hora do Planeta 2010. No próximo sábado, as luzes de diversos órgãos governamentais serão apagadas. Durante uma hora, o movimento de alerta contra o aquecimento global também deverá ganhar a adesão de milhares de famílias acrianas. Repórter Paula Amanda. É isso mesmo, Edivaldo. Dia 27 de março vai acontecer a Hora do Planeta 2010. É um projeto onde acontece em todo o país e algumas cidades aderiram e por uma hora prédios, residências, empresas, enfim, vão apagar as luzes por 60 minutos. Eu estou aqui com o líder do escritório da WWF Brasil no Acre, Alberto Tavares, que vai explicar pra gente como vai funcionar e como é que a população pode participar. Então, a população pode participar por esse ato simbólico no dia 27 de apagar as luzes de onde ela estiver, às 20h30, por 60 minutos até às 21h30, e se juntar a aproximadamente um bilhão de pessoas que vão estar participando dessa campanha global que tem como objetivo chamar a atenção dos governos locais, nacionais, pra um acordo global climático que garanta que a temperatura no planeta não ultrapasse os dois graus e assim a gente não tenha uma situação de descontrole que maior do que o que já se percebe em termos de mudanças climáticas, com impactos na biodiversidade, com impactos no regime de chuva, com fenômenos extremos de mudanças climáticas, já sentidas por grande parte das populações nas cidades e principalmente aquelas que estão nas zonas rurais, nas zonas de floresta, como as populações tradicionais. O Brasil, aliás, participou desse ato o ano passado pela primeira vez e Rio Branco já fez parte também, certo? É, o Brasil desde 2009 aderiu à Hora do Planeta e o Acre, como não poderia deixar de participar, junto com a cidade de Rio Branco, através da Prefeitura e a sociedade também, já participaram, apagando as luzes do Horto Florestal e do Palácio Rio Branco, e na versão 2010 também participam, trazendo essa mensagem para o mundo, do compromisso da sociedade acriana com a questão do combate ao aquecimento global e pela vida no planeta. Então, Alberto, para encerrar, você pode chamar a população, convidar todos a participarem deste ato, apagando as luzes por uma hora. O convite é simples, então, no próximo sábado, dia 27 de março, A gente convida você, aonde você estiver, às 20h30, você apagar as luzes desse ambiente. Se quiser, pode acender uma vela, pode, enfim, utilizar uma iluminação alternativa, mas que você possa, nesse seu ato simbólico, mostrar para o mundo o seu compromisso com a vida no planeta, o seu compromisso com a qualidade de vida e com o combate ao aquecimento global. Paula Amanda, para o Gazeta Alerta. Paula Amanda, para o Gazeta Alerta.